Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa muito feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de várias fontes, todos os meses. Eu sou uma pessoa feliz e grata, porque o dinheiro vem para mim em pequeno e grata, porque o dinheiro vem para mim em grandes quantidades, de outras fontes, todos os meses. Legenda Adriana Zanotto